Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou aqui para jogar pela segunda vez no canal Este joguinho aqui chamado Burger.io No caso você é um hambúrguer maneirão, sai devorando um monte de alimento gostoso Um monte de comida, outros hambúrgueres, bacon, doces, tudo de bom Vai crescendo e depois você consegue devorar outros hambúrgueres E ficar gigantesco e passando de leves maneirões Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora dar um play e bora jogar este joguinho legalzão Eu tenho que comer para ficar gigantão e eu tenho que fugir dos gigantões Fechou, 3, 2, 1, começou Come os bacon, bem de boa, come bacon, come tudo, caraca Isto daqui eu acho que é a fase teste, para a gente aprender a jogar Come aqui, vamos comendo, bem de boinha Empurre, empurrei, caiu tudo, os doces maneirão gostosão Calma aí, vamos pegando um pouquinho aqui Porque eu tenho que pegar o tamanho ideal para conseguir comer aquelas garrafinhas ali Come, 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 falta 3 segundos só Nossa, bujo Que maneirão, velho Vamos assistir um vídeo para conseguir o triplo de moedas Boa demais E eu esqueci de mencionar, este jogo está disponível para celulares Android e iOS Se você tem um celular, baixa lá e joga, é maneirão demais Beleza, bora, deixa eu ver Dá para comprar aqui umas roupinhas maneironas? Comprar outros hambúrgueres, cara Mas eu não tenho grana Este aqui é só 10, é bem baratinho Este aqui tem que pagar, como assim? Vamos comprar este de 10 aqui, que parece ser... Ó, tem este e tem este Eu quero comprar este daqui Vamos selecionar para jogar com ele agora Bora selecionar e bora jogar Esse jogo dos hamburgões, bora lá Ó, agora tem outros players Vão comendo rapidão Caraca, velho, eles são muito rápidos Os caras são muito rápidos Nossa, mano, como assim? Os caras são muito rápidos Vem comendo, vem comendo Não, 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 eu ia pegar Calma aí, velho Come tudo aqui Você vai conseguir pegar as batatas? Ainda não Eu quero crescer, cresci Caraca, velho Os caras cresceram muito rápido Cadê as coisas pequenininhas? Aí, boa Cuidado para não cair no buraco Come as Coca-Cola Come as batatinhas Cair no buraco Meu Deus do céu Renasce, renasce, renasce Acabou as gostosuras, velho Aqui, aqui tem uns negócios também Vamos comendo Vamos tentar pelo menos chegar a nível 10, hein? Os caras cresceram muito rápido E eu me lasquei Já não vou conseguir ganhar a partida Nossa, um gigantesco me pegou Meu Deus Renasci Tá tudo pegando fogo Inclusive eu tô pegando fogo Outro gigantesco me pegou Cara, na próxima partida eu vou voltar melhor Porque, pelo amor de Deus Peguei o Super Velocidade Derruba tudo Deboia tudo Come tudo Meu Deus Olha o tamanho daquele cara Ele tá muito grande Falta 5 segundos 4 3 2 1 Mano do céu, velho Que joguinho difícil Beleza, assisti um vídeo Consegui 700 de moeda E vou comprar a próxima fase Bora lá, bora jogar Bora lá, hein? Nova fase Nunca joguei nela Só sei que eu tenho que ser rápido Os caras crescem muito rápido Vai, vai, vai Come, 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 come Come tudo Come tudo Derruba, derruba Vai, vai, vai Come tudo, cara Level 5 Meu Deus, cara Que joguinho disputado Aqui umas latinhas Comi as latinhas Não consigo comer os espetinhos ainda Caraca, velho Eu derrubo tudo, só que daí não sobe pra mim Peguei o Super Velocidade Peguei a Super Velocidade Vou comendo tudo Nossa, eu tô pegando fogo, velho Esqueci daquele negócio que dava fogo Não se esqueça de deixar o like Se você gosta que eu trago esse tipo de vídeo aqui no canal Falta 33 segundos Eu nem sei qual colocação que eu tô, velho Não consigo comer quase nada ainda Eu tô pequeno Falta 30 segundos Ufa, tá vindo zubizada Consigo comer eles? Consigo Que legal, velho Falta 11 segundos Tô nível 10 Tô nível 10 Tô bem grandão Só que tem uns caras bem maiores que eu, hein? 3 segundos E que nível 11 Que legal, velho Nossa, mano É muito legal quando você fica gigantesco, velho Eu vou jogar de novo nessa fase Porque eu não tô aproveitando a fase direito Eu tenho que aprender a jogar Eu tô muito ruim E não se esqueça Deixa o like no vídeo Cara, esse jogo aqui é legal demais, hein? Beleza Assisti Um monte de vídeo Pra conseguir aí 1500 Pra comprar Cara, olha o tanto de hambúrguer máximo por 1500 Caraca, cara Mas eu gostei desse daqui Olha que legal Bora comprar ele Selecionado E bora Jogar Nesse mapa aqui Bora lá Primeira coisa Correr pra pegar um monte de frutinha Nossa, velho Cadê? Sabe aqui? Os caras são bons demais Comem mais Acabou Acabou as frutinhas Aqui Frutinha não, né? Os doces Pega Nossa, é bom que os caras não tão esperto agora, hein? Nessa partida os caras não tão muito esperto Peguei o negócio que deixa louco Peguei o negócio que deixa louco Mas eu vou ficar muito grande Nossa, derruba Pega o negócio que deixa louco Vai, vai, vai Derruba tudo Vai derrubando tudo Sabe aqui, zumbizada Já tô no nível 7 Tô rápido demais Será que essa skin dá sorte, cara? Eu tô muito bom Comecei muito bem A partida Ó, já tô com level 8 Já consigo ver bastante coisa no level 8, hein? Derruba tudo, cara Vai explodir Que que é isso? Não! Nossa, tá explodindo tudo Caraca Eu queria pegar level 10 Mas tá difícil Falta 26 segundos Já tô level 10 Agora eu vou destruindo tudo Meu Deus Come pizza Consegui comer a pizza Tô gigantesco Boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Vamo comendo tudo Derruba Level 12 Tô em primeiro lugar Eu acho que tô em primeiro lugar, né? Nossa Gigantesco, velho Tô molindo tudo Cheguei no level 14 Ganhei 100 de moedas E consegui 1025 pontos Vamos jogar no primeiro mapa Ele é legalzão também, né? Bora lá Nossa, velho Os caras são muito rápidos Peguei, consegui Dei sorte, dei sorte Quando alguém desvia do meu caminho Aqui no começo E deixa eu pegar tudo Esses docinhos pequenininhos Ajuda muito, cara Ajuda demais Aqui, ó Já tô level 6, cara Quase level 6, né? Bem rapidão mesmo Pega o negócio que deixa louco Nossa, cara Se eu conseguir comer essas carnes Já era GG Fico gigantesco E venço a partida Aqui, ó Tanto, ó Tanto Que level será que come essas carnes? Será que é level 9 Ou será que é level 10? Ó, já consegui pegar os bichinhos Já tô level 10 Agora acho que eu consigo pegar Aquelas carnonas lá, hein? Olha lá, cara Come as carnes Come as carnes Gigantesco Come tudo Nossa, pizza Pizza, pizza Pega o negócio rapidão Peguei o negócio que deixa louco, velho Nossa senhora Olha o meu tamanho, mano Que gigantesco Vou chegar a level 15 Record 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 Boa demais Bati o recorde Tô comendo tudo Pega o negócio que deixa louco Meu Deus, velho 17 Que leve que eu tô Quase level 20 18 19 Caraca, mano Quase level 20 Será que é possível chegar no level 20? Receber recompensa Mano, eu tô gigantesco Gigantesco Nessa partida Eu vou tentar chegar A level 20 Que que esses modos de jogo aqui? Tem outros modos de jogo, velho Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar no modo solo Porque eu quero chegar no level máximo possível Level máximo, hein? Ai, muda tudo o mapa Como aqui? Eu tenho um minuto e meio Pra chegar o mais gigantesco O mais gigantesco possível Caraca, mano Vamos pegando tudo Um minuto e meio Pra chegar o mais gigantesco possível Pega, 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 pega fogo Pega fogo, pega fogo Level 6 Vai, cara Come rápido Vamos chegar no level 8 Pra conseguir comer as carnes Vai, vai, vai Level 8 Acho que ainda não consigo comer as carnes Eu consigo Não consigo ainda Level 9 Level 9 eu consigo Vamos lá Come todas as carnes Já tô level 10 Vamos na esteirinha aqui Vamos pegando tudo Comi o refrigerante Level 11 Pega o negócio Vai ficar louco Nossa Senhora Falta 30 segundos Pega de novo Nossa, tô pegando fogo Meu Deus, cara Que que é isso Vai pegando tudo Pega mais um pouco do negócio Vai ficar louco Nossa Senhora Olha isso Ele conseguiu comer tudo Level 17 Peguei mais um negócio lá Com um negócio de help aqui De ajuda Level 20 Boa demais Cheguei no level 20 Não é o level máximo Descobrimos que o level 20 Não é o level máximo Meu Deus Falta Level 22 Caraca Comi 76% do mapa Galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like E mano Vamos jogar mais uma vez esse jogo Eu tenho o modo básico O modo solo Que eu joguei agora E depois tem o modo Mata-mata Que eu não mostrei E vou mostrar na próxima partida Liberei também aqui Vários outros hambúrgueres Maneirão Ó Tem uns hambúrgueres bem caro aqui Cara Que com certeza Eu vou comprar Na próxima partida Velho Galera Muito obrigado por assistirem Me sigam no Instagram Deixa o like Se inscreve no canal Valeu e tchau